Há exatos 16 anos, o Juventus era campeão da Série A2, com esse uniforme aqui. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Olá, amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje trazendo uma camisa muito especial, que, bom, vocês já conseguem perceber que, com a faixa aqui, já sabem que essa camisa realmente marcou a história no Juventus. Foi a camisa usada no campeonato da Série A2 de 2005, aquele campeonato que o Juventus ganhou o título e conseguiu o acesso numa campanha que foi muito valorizada, por ser o time que tinha a franja de pagamento mais baixa, era o time mais barato da competição, que ganhou o título de uma forma arrasadora. O Juventus começou com um 5x3 em cima do Flamengo de Guarulhos. Nessa campanha teve um 8x1 em cima da Matonense, que foi a maior goleada que o Juventus já teve, uma das maiores, acho que é a maior, e chegou até a final contra o Noroeste de Bauru, na Rua Javari. Noroeste e Juventus garantem vaga na primeira divisão. Ainda sobem mais dois. O moleque travesso joga em Arassatuba e goleia. O esperto Renan abre o placar para o time da capital, 1x0. A zaga do Arassatuba fica só olhando e Leandrinho aumenta. O terceiro é um golaço de Manu. O Juventus é o primeiro do grupo 3 com 11 pontos. E a Moca está em festa. Bom, vamos mostrar um pouco da camisa, vamos tirar um pouco da faixa aqui, para ver o que tem embaixo. E nós vamos ter aqui uma camisa feita pela Zona Livre, que é uma marca, uma loja, na verdade, que fica ali na região central de São Paulo, na 25 de março. Uma loja que vende materiais esportivos, todo que é tipo de coisa. Aqui na manga tem a marca da U Sport também, não é a marca da camisa. A marca da camisa é Zona Livre mesmo, está na etiqueta também. A camisa tem aqui a gola redonda, como vocês veem, e tem vários detalhes brancos, vários frisos brancos. E entre esses frisos tem vários também recortes aqui, para ventilação, o tecido totalmente furadinho, parece uma rede, uma telinha. O distintivo é que é o grande problema desse uniforme. Vocês veem que ele aqui já está descascando um pouco. Tem uma outra aqui junto comigo, que está em uma situação bem pior. Eu vou até mostrar aqui. Essa camisa aqui, olha só, vocês veem que o escudo já ficou bem mais degradado. Infelizmente é isso que vai acontecendo se a camisa for dobrada ou amassada sem muito cuidado no manuseio. E com o tempo também, com o desgaste, ele vai ficando assim, infelizmente. Ao contrário da numeração, a numeração tanto nessa aqui, que está na minha mão, quanto nessa que está aqui no boneco, que nós vamos ver. A numeração, ela aguentou bem a passagem do tempo, aí 16 anos. E é uma numeração que vocês já devem ter visto, que era muito comum de ser usada naquela época. É a numeração que era o padrão da Topper, né, de número. E que era aplicada em lojas de esportes. Se você ia, por exemplo, na Centauro, comprar uma camisa e personalizar, era isso que eles colocavam, né. Nós temos também a faixa de campeão, que está aqui, né. E nesse time se destacaram alguns jogadores, né. A gente lembra, por exemplo, do goleiro Marcelo, a gente lembra do João Paulo, que depois seria o herói da conquista da Copa Paulista. E também o Johnson, o angolano, que era o atacante. Inclusive a camisa nova que está aqui era dele, né. E também tem um outro item aqui histórico valioso para os juventinos, que é o ingresso da partida, o ingresso da final. No dia 26 de junho de 2005, portanto, na Rua Javari, estádio Conde Rodolfo Crespo, e o Juventus ganhou do Noroeste por 2x1, conseguiu acesso à Série A1 e conseguiu um título que era inédito. Dono da melhor campanha nas duas fases anteriores, o moleque travesso tinha vantagem do empate. Mesmo assim, o clube da Moca foi para cima e abriu placar com um gol de cabeça do atacante angolano Johnson. Ainda no primeiro tempo, de novo de cabeça. Agora com o Luiz Carlos, o Juventus ampliou para 2x0. Como só a vitória interessava, o Noroeste voltou com muita pressão no segundo tempo e Jorge Henrique diminuiu para o time de Bauru. Para um campeonato bem organizado, aí a festa do torcedor que se exalta. Essa festa não é válida, mas essa da arquibancada é sim e muito, né. E o Anselmo da Costa termina o jogo. O Juventus é campeão paulista da Série A2. O Juventus, do técnico Edu Marangon, levantou a taça de campeão paulista da Série A2 de 2005. O torcedor da Moca volta a gritar, é campeão depois de muitos e muitos e muitos anos. Agora a gente está aí provando que a gente tem qualidade, que esse time aí é um time vitorioso. E a gente fica contente por ter primeiro conseguido o acesso. E agora, entrar para a história do clube 22 anos depois. E eu mais contente ainda por morar aqui no bairro. Os Juventus, pela força, pela tradição, jamais poderiam ficar fora da primeira divisão, sem a taça. Então, a festa está completa, a Javaria é nossa. Inaugurando nesse dia uma tradição que se repetiu nos acessos e nas festas dos anos seguintes, que foi fechar a Paz de Barros, fechar a Rua Taquari e colocar a torcida para fazer a festa lá na frente do Extra, onde era o Conta Unifício Crespo, onde o Juventus começou a sua história. Também a gente aproveita essa oportunidade para falar que o Juventus já jogou mais de 300 partidas na Série A2, comemorou isso agora recentemente, nesse ano de 2021. Bom, esse vídeo, então, termina por aqui, com essa camisa histórica e esses itens aqui também que nós temos para compartilhar com vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de compartilhar o vídeo também, se vocês gostaram. Traga mais Juventinos para a gente crescer mais esse canal, para a gente ajudar também a espalhar por aí os juventinices como essas daqui. Então é isso, sigam a gente nas redes sociais também e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!